A internet foi a principal fonte de informações para quase 2 milhões de turistas estrangeiros que vieram ao Brasil no ano passado. Em segundo lugar estão as informações de parentes e amigos e em seguida as notícias que chegam por meio de viagens a trabalho. O estudo do Ministério do Turismo mostra que as pessoas têm recorrido a novas fontes de informações. O levantamento também aponta que os destinos turísticos têm de estar atentos a essa tendência para atrair não apenas o turista estrangeiro, mas também o próprio brasileiro. O Ministério do Turismo também ajuda o turista a escolher os guias turísticos e as locadoras de veículos, por exemplo, com o Cadastur, o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos. Mais informações na internet. De Brasília, Carolina Becker. Legenda Adriana Zanotto